Bom, pessoal, eis aqui a porteira de entrada da floresta. Olha lá, essa é a primeira ruína, pessoal. Meu Deus, é muito assustador. Tá no meio de um monte de espinho. Olha aqui, pessoal, eu tô sangrando. Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou desabar essa casa comigo dentro, meu. Só que essas escadas estão na beira da ruína. Será que me aguentam? Nossa, que perigo, meu. Que perigo que eu tô fazendo? 3, 2, 1... Mas antes, um pequeno anúncio. Fala, pessoal, eu sou o Gato Galáctico. E hoje eu tenho um recado brilhante pra dar pra vocês. Esse aqui é meu Thumb Chucks, que foi enviado da R-Rap, diretamente do Brasil, pra mim. Mas, Gato Galáctico, o que é Thumb Chucks? Thumb Chucks é esse novo brinquedo aqui. E com ele você pode fazer manobras, ele quica, troca de cores e, inclusive, brilha no escuro. E se você é um ser humano que gosta de ficar de boas, mexendo em alguma coisa, o Thumb Chucks serve exatamente pra isso. Porque você pode fazer manobras bem simples. Mas também, se você quiser, você pode também se tornar um fera das manobras do Thumb Chucks, se você tiver aquele perfil de querer ser fera nas manobras. E eu que gosto de animação, eu gosto de cores. Muitas cores! Muitas cores! Então já vai se preparando, porque a partir do dia 15 de setembro, na R-Rap, você já pode procurar o Thumb Chucks que mais combina com você e desafia todo mundo. Obrigado, pessoal. É isso. E agora, vamos começar! Fala, pessoal! Eu sou o Gato Galáctico e hoje... Tá mais um dia maravilhoso aqui na nossa casa. E, pessoal, acho que vocês viram o último vídeo que eu fiz de exploração, né? Foi irado! Mas a moral é que eu não acabei explorando muito, porque eu acabei machucando o meu pé. Mas agora que eu tô melhor, vamos voltar a explorar. E tem um lugar, pessoal, meu Deus, tem um lugar que eu descobri agora, no Google Earth, que eu preciso muito mostrar pra vocês. Vocês vão adorar, é sério. A gente vai lá hoje e vai ser muito massa! Então, bora lá! Vamos lá, pessoal, vamos lá, pessoal! Quero mostrar pra vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá, a gente tá por aqui. Na verdade, nem aqui, porque eu não quero revelar meu endereço. Mas vamos dizer que a gente tá por aqui. E se a gente der zoom out no mapa, a gente vê que tem várias concentrações de árvores e plantas. Tipo aqui, ó. Isso aqui são florestas. Só que, às vezes, dentro dessas florestas, tem algumas coisas. Por exemplo, aqui dá pra ver, ó. Mas isso aqui é só um caminho de terra. Mas tem uma floresta misteriosa por aqui, pessoal, que tem algo dentro. Que é exatamente essa aqui. E ela tem aqui, ó, uma ruína, duas ruínas, e mais pra cima tem uma casa aqui no meio, e mais ali pra cima tem outras ruínas. Ou seja, é uma floresta bem misteriosa com bastante ruínas dentro. Isso é muito legal, meu Deus! Tem uma floresta cheia de coisa dentro. Meu, quero muito explorar! Quero muito saber o que tem ali dentro. E essa é a nossa missão de hoje. Vamos descobrir o que tem dentro dessa floresta misteriosa. Tem muita coisa aqui nessa floresta! Meu Deus, eu mal posso esperar pra chegar lá. Vamos anotar aqui a direção que é, pra eu não me perder. Floresta... Oeste. Pegando pela bússola da Google aqui. Norte é pra lá. Norte, sul, leste, oeste. Então é... Então é para leste. É isso aí. Bom! Bora pra missão. E agora, pessoal, vamos arrumar pra ir nessa exploração. Hoje tá um dia meio quente, então eu preciso do meu boné e a do Sonic, porque... Cara, tô fast! E também não posso esquecer do meu óculos do amor. Ai, deixa eu arrumar melhor. Ficou ruim. E obviamente minha mochilinha de explorador, de treinador Pokémon. Então, bora pegar a bicicleta e vamos pra essa floresta. Preparadíssimo. Vamos embora. Uou, tamo aqui num terreno bem acidentado, cheio de pedra, meu Deus. Ai, tem que cuidar que meu pneu é muito fino. Ai, meu Deus. Ah, difícil, mas vamos lá, vamos lá. A gente consegue, a gente consegue. Cara, eu acho isso aqui tão lindo, meu Deus. Eu amo esses campos aqui. E, pessoal, parece que a gente encontrou as primeiras ruínas. Isso aqui não faz parte da floresta que eu falei. Mas vamos explorar essas aqui também. Tá, nós temos três casas aparentemente. A número um, a número dois, que é a mais demolida. Essa aqui tá bem legal, meu. Nossa! E a número três, que tem até uma escada ali. Nossa, vamos ver, vamos ver tudo, vamos ver tudo. Mas vamos começar pela número um. Ai, tá doendo, meu. Tem muito espinho nessas matas aqui. Minhas canelas já tão todas coçando, meu. E já deve tá tudo cortado também. Mas pelo menos eu ainda não furei o pé com prego, é. Pelo menos isso. Só isso pode me parar de explorar essas ruínas aqui. Ok, número um que temos aqui. Uau, a gente tem uns azulejos bem bonitinhos aqui. Sabe que isso aqui era uma cozinha? É, parece ser uma cozinha. Não vou saber dizer a década disso. Mas que faz bastante tempo que tá demolido, faz. Ô, pego! Prego, 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 prego! Cuidado! Perigo, prego! Perigo, prego! Meu, olha a minha bermuda como é que tá. Tá cheia daqueles... Eu chamo de pega-pega. Como é que vocês chamam isso aqui? Os pega-pega. Ai, os pega-pega tão todos na minha calção. Ai, tão na minha canela! Tá em tudo! E vamos lá pra casa número dois. É essa aqui. Uau. Eu já tô com medo dessa. Porque eu tô vendo tênis lá dentro. Olha ali, olha ali. Tem sapatos. Tem sapatos. Eu não quero, não quero. Eu tô com medo, eu tô com medo. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, meu. Isso aqui é muito espinho. Isso aqui vai doer muito minhas canelas. Mas vamos lá, né? Três, dois... Ai! Ai! Não tem problema. Não doeu tanto assim! Não doeu tanto assim! Aqui temos um quarto verde. Nossa, bem feio, né? O arquiteto deveria ter vergonha! Sapatos, né? Por que não? Oh, oh. Aqui temos escadas por segundo andar. Só que essas escadas estão na beira da ruína. Será que me aguentam? Aparentemente não. Ah, meu. Eu preciso subir essas escadas, meu. Mas estão em ruínas. Mas eu quero ver o que tem lá em cima. Eu preciso ver o que tem lá em cima. Mesmo que as escadas estejam destruídas... Eu vou tentar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou desabar essa casa comigo dentro, meu. Nossa, que perigo, meu. Que perigo que eu tô fazendo. Três, dois, bora. Ai, deu. Uou! Meu Deus. Credo. Ah, que susto eu tomei. Tem um moletom ali. Um blusão pendurado, meu. Que susto. Bom, não tem nada aqui. E agora eu tenho que voltar nessas escadas horríveis. Olha, pelo menos tem um corrimão, né? Pelo menos tem um corrimão. Que não é nada frágil. Ai, meu Deus. 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 Três, dois... E vamos para a terceira e última casa. Ô, de casa! Preciso de açúcar. Parece que não tem ninguém. Bermudas estão cada vez mais com pega-pega. Até o final do vídeo, eu definitivamente vou estar a pegar-pegado. Isso aqui tá difícil. Tá um caminho intransponível. Não, é sério. Tá cheio de buracos e madeiras e... Eu tô com medo que tenha um prego. Tem que cuidar meu passo. Tem que cuidar meu passo. Tem que cuidar muito meu passo agora. Ok, essa casa aqui parece ser bem... Bem lixo. E não tem muita coisa, na verdade, essa casa. São poucos cômodos. É uma casa bem pequenininha. Vamos lá. Outro quarto verde. Não preciso falar nada para o arquiteto, né? E aqui, nada demais. Meu Deus. Por que eu não vim de calça? Por que eu não vim de calça? Olha para essas canelas. Estão todas avacalhadas. Parece eu. Uou, eu ouvi um barulhinho, ó. Eu ouvi um barulhinho, ó. Não quero que seja nenhum bicho. Não quero que seja nenhuma cobra. Então, eu acho que eu vou embora daqui, sério. Vou ter que passar esse mato todo, me rasgar todo. Mas não interessa, vai. Ai. Ai. Chegamos. Chegamos na bicicleta. E pessoal, chegamos na floresta misteriosa. É essa aqui atrás de mim. Dá para ver ali a entrada. E o que a gente vai fazer agora é entrar e desbravar essa floresta. Meu, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu achei que era mais perto, mas eu já andei muito tempo. Eu estou há mais de meia hora andando na bicicleta. Eu estou muito cansado e muito suado, mas não interessa porque a gente está aqui para desbravar essa floresta. Vamos lá. Putz, meu. Acabei de tentar entrar e vi essa placa aqui, ó. Quinta da Coutadinha. Nossa, parece coitadinha. Acesso restrito a pessoas não autorizadas. Isso infelizmente significa, pessoal, que se a gente ultrapassar é um crime. E eu não quero cometer um crime nem incentivar vocês a cometer um crime. Mas o que eu sei é que essa floresta toda não é propriedade privada. Ou seja, eu vou dar uma volta por lá para ver se eu consigo encontrar uma parte da floresta que tem umas ruínas. Então, vamos que vamos porque eu não quero ter vindo aqui para nada. E conseguimos entrar, pessoal. Eu dei uma volta na rua ali e encontrei aquele banco de areia gigante ali. Passei por cima e agora estamos aqui. Agora finalmente é hora de explorar isso aqui. Bom, pessoal, eis aqui a porteira de entrada da floresta. E essa porteira aqui é muito antiga. Dá para ver pela qualidade da pedra. Esse tipo de construção assim a gente encontra muito na Europa. Isso aqui deve ter muitos anos. Tipo, quero chutar muito mais de 100 anos. Mas está aí. É a entrada da floresta. A gente pode ver aqui um monte de lixo já. Eu não sei o que são essas porcaria. Obviamente isso não tem 100 anos. Aqui tem os gelados Nestlé. Gelados Nestlé! Propaganda gratuita para vocês! E vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Meu Deus. Olha lá. Essa é a primeira ruína, pessoal. É a primeira ruína de dentro da floresta. A gente vai ter que ir lá agora. Bom, pessoal, para se aventurar nesses lugares aqui tem que ter muito cuidado porque isso aqui tudo é vegetação. Ou seja, pode estar escondido um monte de animal. Tipo, cobra, lagarto, aranha. Tipo, um animal que pode picar. E se isso acontecer é um grande problema porque daí a gente vai ter que terminar a expedição. Eu estou chegando perto das ruínas. Meu Deus, é muito assustador. Qual que eu vou primeiro? Então acho que eu vou nessa primeiro. Tem um muro aqui. Será que eu subo? Bom, acho que eu vou subir esse muro aqui. Vamos ver. Meu Deus, olha isso. É um quadrado aberto com nada dentro. Isso aqui provavelmente eles começaram a construir uma casa. Mas no meio do caminho, depois de fazer essa base toda, eles decidiram parar. Por que? Não faço ideia, não tem como saber. Mas que dá medo, dá. Eles não conseguiram aqui por quê? Bom, agora eu vou descer, vou pular, né? Se preparem, pessoal. Um, dois, três. Estou acostumado, estou acostumado. E agora vamos para outra ruína. Meu, essa aqui está me dando muito medo porque ela tem todas essas plantas na frente. E não dá para ver muito bem a entrada. Será que eu quero entrar ali? Está no meio de um monte de espinho. Essa plantação toda... Ai, 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 ai. Maldição, acabei de me espetar toda nessa rosea. Olha aqui, pessoal, estou sangrando e cortei todas as pernas. Mas isso não é nada demais. Eu tenho um compromisso com vocês e eu preciso entrar ali para ver o que tem dentro. Vamos aguentar os espinhos. Ah, meu Deus. Ah, tem uns que doem demais. Tem uns que doem muito, tem uns que doem muito, meu Deus. Tá, chegamos na porta de entrada. E, meu, que horror. Aqui eu tenho que ter cuidado porque os espinhos estão muito mais intensos. Ah, meu Deus. Droga, eu estou sofrendo, desculpa, pessoal. Eu sei que vocês não gostam de ver eu sofrendo. Alguns gostam. Uou, não tem nada aqui. Então não valeu a pena ter passado por esses espinhos todos. Eu vou sair daqui antes que eu me mate. Mas pelo menos a gente conseguiu descobrir o que tinha ali dentro, finalmente. E não era nada. Vou ter que dar uma sentada e passar uma água nos machucados porque eu me feri muito agora. Ai. E bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu me cortei bastante. Dá para ver que essa canela foi completamente destruída quando a gente estava desbravando aquele mato. Mas não tem problema, não se preocupem. Eu vou chegar em casa, vou passar uma água, vou limpar bastante para não infeccionar. Está tudo tranquilo, não se preocupem mesmo. Eu sei que parece completamente horrível, mas não se preocupem. Essa situação aqui é completamente controlável. Eu estou bem cansado e machucado por hoje, pessoal. E eu realmente não vejo a hora para voltar para casa. E não vejo a hora também de explorar as outras coisas que a gente encontrou no caminho. E mais coisas que tem aqui, onde eu moro, tem muita ruína. É um lugar muito legal de ser explorado. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo seu apoio e muito obrigado por fazerem parte dessa família galáctica. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!